A pessoa entrou em contato, eu estava num hospital fazendo uma série de exames e a minha esposa estava comigo. E o cara falou assim, Manoel, dá para o senhor passar na agência para pegar a sua roupa de Papai Noel, que já ficou pronta? Eu falei, eu estou com a minha esposa, posso ir com ela? Ele falou, não, pode vir com ela, não tem problema nenhum. E daí nós fomos para lá, eu e ela, eu para pegar a roupa de Papai Noel e ela para me acompanhar. Mas daí o que aconteceu quando o homem da agência viu a minha esposa? Conta aí. Nós fomos lá no hospital e na volta nós passamos no apartamento dele. Aí quando ele abriu a porta assim, que nós falamos no interfone é para pegar a roupa, ele já veio com a roupa dele. Quando ele abriu a porta que ele olhou assim, ele fez assim, Nossa, mas a senhora é uma mamãe Noel escrita. Aí eu peguei e falei, você acha? Não, é. Só me fala uma coisa, a senhora tem medo de helicóptero? Aí eu fiz, nunca andei. Nunca andei, não tinha andado mesmo. Como saber se tem medo? Se a senhora não tiver medo de ir topar, a senhora vai ser minha mamãe Noel. Aí eu peguei, olhei para ele, ele falou, vai. Falei, tudo bem por mim, tudo bem, né? Aí o moço foi na garagem do prédio lá, né? Abriu o porta-mala. Tinha muita roupa de Papai Noel. Tinha várias. Mas vestido só tinha um. Ele falou, leva esse, é o seu. Quando chegar em casa, vocês tiram fotos, me mandam fotos individuais e me manda a foto dos dois juntos, que eu vou vender vocês. Que maravilha. E nós fomos para casa. Eu fui rindo, né? Porque eu falei, imagina, eu, mamãe Noel, que é isso. Cheguei em casa, a gente se vestiu. Aí foi lá na casa do David, né, vestido. Eles já adoraram. Imagina. A minha neta ficou deslumbrada, parece.